Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Pôlego Pocket. E conforme eu prometi lá naquele vídeo sobre construções no solo lunar, vou falar aqui de 5 evidências que comprovariam que o homem de fato pisou na lua. Pois essa é uma dúvida que sempre aparece em conversas de mesa de bar ou programas da TV paga, tipo Discovery Channel. O homem pisou ou não pisou na lua? Vou falar aqui 5 evidências que fazem eu acreditar que o homem pisou na lua. A primeira evidência ou prova de que o homem pisou na lua seriam os soviéticos, sim, os vermelhos. Uma evidência bastante plausível de que o homem realmente foi à lua é o fato dos inimigos dos Estados Unidos na época, os soviéticos, nunca terem duvidado disso. A União Soviética de 1969 tinha uma tecnologia avançada, um programa espacial de ponta e plenas condições de verificar se os sinais de rádio da Apollo 11 vinham mesmo da lua. Se os soviéticos descobrissem qualquer indício de que toda aquela coisa da viagem do homem à lua fosse uma armação, vocês acham que eles iam ficar calados? Eu acho que não, pois seria a oportunidade perfeita para desmascarar o maior inimigo deles, os Estados Unidos da América. A segunda evidência que prova que o homem foi para a lua seriam fotos, sim, fotos, pois várias fotos tiradas por satélites mostram os equipamentos usados pelo homem quando ele pisou lá na lua. Nessas fotos, além de você poder ver os equipamentos usados pelos astronautas lá na lua, você pode também ver algumas trilhas deixadas pelos jipes americanos. Se ainda não está acreditando, ainda não foi suficiente para se acreditar que o homem pisou na lua, então eu vou te dar mais uma evidência. Espelhos. Uma das missões dos astronautas era instalar dispositivos com espelhos no solo lunar. Com eles, era possível medir com precisão a distância entre a Terra e o nosso satélite natural usando laser. O mais legal é que qualquer um que tiver um bom laser pode usar esse equipamento. É só você ter as coordenadas e o posicionamento desse equipamento que está lá na lua. Agora mais uma evidência, e essa é uma das mais polêmicas, a bandeira. Os teóricos da conspiração sempre usam a evidência da bandeira como fato que comprovaria que toda aquela viagem do homem à lua foi uma farsa. Como uma bandeira tremula se na lua não existe ar? Pois bem, o movimento que vemos é resultado da força aplicada pelo astronauta que fincou a bandeira. Por não haver atrito, o objeto absorve a energia do movimento e a dissipa por mais tempo, dando a impressão de que é evento que a balança. E pra finalizar aqui, eu vou falar dos funcionários que trabalharam na NASA naquela época da viagem à lua. Os mais de 500 mil funcionários que já trabalharam na NASA são livres para falar. Não seria fácil manter um segredo desses entre tanta gente. Se realmente fosse uma farsa, algum funcionário já teria falado algo, denunciado, já que os aposentados da NASA não são mais obrigados a manter segredos de missões. Se coloque no lugar de um ex-funcionário da NASA que sabe que tudo aquilo lá foi uma farsa, toda viagem do homem à lua foi uma farsa. Você levaria esse segredo para o túmulo? Eu duvido que alguém levaria essa informação tão importante para o túmulo, porque além de você desmentir uma das maiores farsas da humanidade, o cara poderia até ganhar uma grana indo para a TV ou escrever um livro sobre esse assunto. Será que nenhum desses 500 funcionários que trabalharam na NASA não pensariam nisso, de desmentir toda essa farsa? Todos esses tópicos que eu acabei de falar me fazem crer que o homem realmente foi à lua, principalmente nos soviéticos terem ficado calados enquanto o homem pisava na lua, ou o homem americano pisava na lua. Se fosse farsa, eu acho que eles teriam dedurado. Eu acredito que até depois desse vídeo, várias pessoas ainda vão contestar a ida do homem à lua. Porque teorias da conspiração são um tanto sedutoras, fazem com a pessoa ter uma falsa sensação de que ela tem uma verdade que as outras pessoas não sabem. Algumas pessoas se sentem até superiores por terem esse tipo de verdade. Mas boa parte das teorias da conspiração são muito mirabolantes. Se você for estudar a fundo, você vai descobrir que é tudo firula. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui desse lado. E se você gosta do nosso conteúdo, nos siga nas redes sociais. Temos uma página no Facebook e também temos contas no Twitter que estão aqui embaixo para você nos procurar. E ser feliz e contente lá na rede do Passarinho Azul. E se você gosta de cultura pop, se você gosta de animes, desenhos, quadrinhos, etc. Recomendo que você vá na página www.poligonautas.com Que é o site dos Poligonautas que é atualizado toda hora, todo vento e todo instante. E vou deixar um recadinho para vocês que nós estaremos presentes lá na BGS 2014. Então se você quiser trocar uma ideia com a gente, compareça lá na BGS que nós estaremos lá para conversar com vocês. Enfim, Poligonautas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!